Entram vacas depois dos furcados que não pegam nada São ombrados e olés dos nabos que não pagam nada E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega Com banderilhas de esperança afugentamos a fera Estamos na praça da primavera Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça E fazermos da tristeza graça Grandula Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grandula Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grandula Vila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandula Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Terra da fraternidade A sombra do mazinha Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Assombrando a mazinheira Que já não sabia a idade Toma a cinta, toma a cintada que eu pago já Do branco ao ti, se eu ver isto e que eu fico por cá Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar De espada a cinta, já crê que é rei da candalha em mar Não me obrigaria vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar Não me obrigaria vir para a rua gritar 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 Que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar Pergunto ao vento que passa Notícias do meu país E o vento cala a desgraça O vento nada me diz E o vento cala a desgraça O vento nada me diz Mas há sempre uma candaia Dentro da própria desgraça Mas há sempre alguém que semeia Canções no vento que passa O Douro é um rio de vinho que tem a fós em Liverpool e em Londres e em Nova Iorque e no Rio e em Buenos Aires Quando chega ao mar vai nos navios Cria seus lodos em garrafas velhas Desembarca nos portos e nos barros O Douro é um rio de barcos onde remam os barqueiros suas desgraças Primeiro se afundam em terra suas vidas que no rio se afundam as barcaças Em Londres os lores e em Paris os novos No Cabo e no Rio os fazendeiros ricos Acham no porto um sabor divino Mas a nós só nos sabe Só nos sabe a tristeza infinita do destino Nas sobremesas finas as garrafas assemelham cristais Em Cape Town nem Cid nem Paris Tem um sabor generoso e fino O sangue que dos cais exportamos em barrigos As margens do Douro são penedos fecundados de sangue e amarguras Onde cavam no povo as vinhas como quem abre as próprias sepulturas Nos entrepostos dos cais em armazéns Comerciantes trocam por estrelinhos o vinho que é o sangue dos seus corpos Moeda pobre que são os seus destinos O Rio Douro é um rio de sangue Por onde o sangue do meu povo corre Meu povo liberta-te 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 meu povo Ou morre Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio amor Em silêncio amor Em tristeza em fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Eu te lembro assim Em silêncio amor Em silêncio amor Eu te lembro assim Eu te lembro assim Em silêncio amor Eu te lembro assim Eu te lembro assim Eu te lembro assim